A tecnologia é essencial para nós podermos avançar contra a corrupção em investigações como a Lava Jato, por exemplo. Hoje nós lidamos com uma imensa massa de dados. Uma imensa massa de dados em investigações e uma imensa massa de dados que podem ser usados para avaliar potenciais fornecedores ou clientes e fazer due diligence. Isso nos faz precisar, se nós queremos investigar melhor, tanto no âmbito público como no privado, usar sistemas de Big Data. Na Lava Jato nós conseguimos avançar com emprego em tecnologias, por exemplo, como o sistema eletrônico dos processos judiciais ou ainda um sistema que cruza dados bancários automaticamente, que foi inventado no mensalão e sem o qual nós não conseguiríamos ter avançado na luta contra a corrupção na Lava Jato. Se nós queremos um país com menos corrupção, nós precisamos caminhar na direção de uma formação de um consenso e caminhar no sentido de que todos nós busquemos atuar contra a corrupção, não só coletivamente, promovendo grandes reformas anti-corrupção, mas também individualmente dentro das empresas, promovendo ética e integridade no setor empresarial também, não só no setor público. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti